Música Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Música Olha, aqui dentro da Equipo Hotel 2015 tem o hotel modelo, que mostra para os hoteleiros, para os visitantes, um pouquinho das tendências. Ou seja, um produto que ele pode ter no seu hotel. Alan, me conta um pouquinho quais são as novidades e as tendências desse mercado. A primeira tendência é logo a chegada do hóspede no hotel, é o check-in. Essa parte da bancada de recepção tende a assumir cada vez mais e se tornar um ponto de interatividade. O check-in vai começar a ser feito em tótens, ou até mesmo antes do hóspede chegar ao hotel. Esse é o futuro da hotelaria no Brasil, é tentar simplificar a chegada do hóspede. Falando em mais tecnologias, eu vi a questão de, desde o aspirador de pó, é um produto que não estará mais nos corredores, as fechaduras. Fechadura eletrônica, ela não só abre a porta do quarto, mas também controla o acesso. A portaria, a administração do hotel vai poder saber se a camareira entrou, se o hóspede, quanto tempo ele ficou lá dentro, de que forma. Isso faz com que você tenha maior controle, não só do hotel, mas também dos quartos. Esse sistema de aspiração também. É um sistema onde você simplesmente coloca uma mangueira na tomada e a camareira pode fazer aspiração. E aquilo tudo vai por dentro dos dutos, por dentro da parede, é imperceptível e vai para uma central. Então é fantástico. Eu vi um vidro inteligente também, muito interessante ali em um dos quartos. Verdade. Esse vidro inteligente, ele mostra a privacidade entre o banheiro e o quarto. Pode ser posto em outros lugares. É como aquele de hospital, você aperta um botãozinho e ele fica visível ou ele fica opaco. Então tem essa brincadeira no quarto e a gente aplicou aqui no quarto de luxo. Olha, muito bacana. E diferente de algumas mostras aí de decoração, especialmente para esse mercado, desta vez o hotel modelo está trazendo um conceito palpável, ou seja, próximo da realidade da hotelaria no Brasil. Parabéns e sucesso. Obrigado, sucesso para todos nós. A gente continua. Feiras Negócios aqui na Band News. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa, a Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet. Criatividade a serviço da organização. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até cinco feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.